Então tô maravilhada com essas pedras daqui. Olha essa pedra aqui maravilhosa em formato de coração. Essas são as pedras que eu falei, as pedras de basalto. É uma praia de pedras, então quando a água bate faz um barulho sensacional. Olha o coração, gente. Olha quanto amor a natureza nos demonstra. Muitas vezes nós nem percebemos. Olha. Sensacional.